Podcasts são na internet pessoal desde que a internet é chamada desse jeito. Antigamente era pra um grupo muito mais seleto e nichado, mas com o tempo foi evoluindo e se tornou o que é hoje. Quem diria que a gente iria falar que podcasts seriam tão importantes pra eleição presidencial, hein pessoal? Eu diria que tudo começou com políticos menores e tal, mano, indo lá no Flow Podcast. Entretanto, naquela época não era tempo de eleição, ninguém precisava de voto, então não iam muitos. Eu lembro que a primeira vez que o Lula foi num podcast, que no caso foi num podpar, Os fãs do podpar lá comemoraram horrores, sabe, começaram a diminuir o Flow, por ele não ter sido escolhido pelo Lula. E muitas pessoas, na verdade, acharam isso meio lógico de acontecer, já que os meninos lá, cara do podpar, são apoiadores do Lula. Então, na teoria, ele não seria muito cobrado ou questionado. E aparentemente isso de fato aconteceu. A verdade é que aquele podcast ali não foi com o intuito de ser uma entrevista ou algo mais chocante, sabe, foi realmente uma conversa. Mas é claro que muitas pessoas não gostaram porque não estavam esperando um posicionamento desse jeito. Enfim, as eleições chegaram e alguns candidatos começaram a ir no Flow, como por exemplo o Ciro Gomes, que já tinha ido antes. Até que pela primeira vez o Bolsonaro foi no Flow, pessoal, e o alcance foi muito grande. Mais de 500 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. E foi aí que a história dos podcasts, na minha opinião, gente, mudou pra sempre. Na verdade, é a história do YouTube inteiro Brasil. Sério, a gente realmente tem que falar sobre isso, como talvez o Lula e o Bolsonaro irem pra podcasts. Na internet, mano, que incrível. Pode decidir totalmente, sabe, o rumo da eleição no Brasil. Antes da gente continuar, pessoal, eu entrei aqui na Blaze e olha esse modo Mines. Eu botei só 3 bombas e R$232. Entretanto, eu cliquei ali, mano, e na primeira vez já explodiu uma bomba e eu perdi o meu dinheiro. Mas eu fui de novo na luta, mano, clicando aos poucos e acertei um monte de diamante. Só que a minha ganância me pegou, mano, e mais uma vez eu encontrei uma bomba. Mas agora, dessa vez, mano, tudo seria diferente. Eu comecei pela esquerda aqui, mano, fui clicando em um monte de blocos. E nenhuma bomba apareceu, eu tava cheio de ganância, então eu cliquei em mais um bloco lá em cima. E no fim, realmente foi diamante, cara, eu multipliquei o valor inicial que eu botei ali por 6. Isso é muito incrível, meu Deus. Se vocês não conhecem, pessoal, essa é a Blaze. O lugar onde tu pode se divertir, gente, tendo risco, obviamente, de perder teu dinheiro. Mas claro, tu também pode ganhar, né, cara, e ficar felizão da vida. Pra te depositar aqui dentro e jogar esses vários jogos que tem, mano, tu clica nesse botão aqui. Tu pode escolher piques ou cartão de crédito ou esse monte de opções. E o mais da hora é que usando meu código, utopia, tu pode ganhar um bônus de até R$1.000, então é super interessante. Tanto pelo computador ou pelo celular, vocês podem jogar e se divertir, pessoal. O modo Crash, mano, é super divertido, tu pode jogar com teus amigos e tal. Mas é aquilo, mano, como eu falei várias vezes, tá bom, diversão. Não vai botar o dinheiro da tua janta aí, maluco. Use meu código, mano, utopia, e vamos continuar então esse vídeo. Esse negócio de entrevistar, assim, os candidatos à presidência, pessoal, é algo que o Igor já planejava com o Monark desde sempre. Quem acompanhava eles antes, cara, sabe que eles sempre falavam sobre coisas assim. Que eles precisavam ter uma relevância tão grande a ponto de não poderem ser mais ignorados por ninguém. E isso, de fato, aconteceu, mas eu achei que, sinceramente, nunca iria acontecer. Imagina só, uma pessoa que tá concorrendo à presidência, cara, do Brasil e num podcast, sabe? Não parecia muito possível. E a verdade é que eu sempre achei isso muito legal, sabe? A ideia é maravilhosa. E o motivo é que o podcast, querendo ou não, mesmo sendo uma entrevista, assim, nesse caso, é uma conversa. E o candidato ali, cara, se mostra o mais transparente possível. Quando um candidato é entrevistado na televisão, até mesmo quando eles estão debatendo, sabe? Na moral, que não dá pra decifrar muito da personalidade dele. Porque parece aquilo que ninguém gosta muito, sabe? Que é político, mano. Sempre prometendo e prometendo, mentindo e tal. Mas num podcast, de certa forma, tu vê ele na versão mais humana possível. E isso é muito interessante. Tirando, é óbvio, gente, que não tem aquelas limitações absurdas, sabe? Uma delas é o tempo. Na primeira vez e única que o Bolsonaro foi no flow até então, ele ficou falando por mais de cinco horas ali, mano. Parecia que não ia acabar nunca. Depois que eles perceberam que esse negócio aí, gente, da internet dá muita visibilidade, meio que começou uma corrida pra ele nos podcasts. Em poucas horas, o podcast ali, gente, que o Bolsonaro participou no flow se tornou o mais visto do canal. E eles ganharam praticamente 500 mil inscritos naquele mês. 90% mano, com certeza, por conta do podcast com o Bolsonaro. E depois disso, ele começou a ir em outros podcasts. Como o do Cariani, eu também acho que ele foi em outros dois. E todos esses podcasts que o Bolsonaro foi, mano, independente, sabe? Mas eles cresceram muito mesmo em número de inscritos e views. Esse aqui, mano, eu não conhecia o Karatapa. O cara tava ganhando mais ou menos 30 mil inscritos por mês. E por conta da entrevista, o Bolsonaro ganhou 400 mil inscritos a mais. O do Cariani também teve um pico absurdo. E com isso, se tornou uma tendência. Todas essas entrevistas barra podcasts aí, gente, pegavam pelo menos 5 milhões de views muito fácil. Imagina, 5 milhões de views, mano. Pelo menos 4 milhões de pessoas, vai. Que assistiram, cara. Não tem um marketing melhor que isso. Nem se eles forem, mano, sei lá, cara, pra São Paulo e fazerem o maior carreato da vida deles. Eles nunca vão alcançar tanta gente assim, eu acho. Na verdade, ainda são 4 milhões de pessoas que, na teoria, estão ali pra ouvir suas palavras, sabe? E tentar, talvez, ver o teu lado. Não é muito incrível? Foi aí, então, pessoal, que o Lula foi no flow. E, meus amigos, mano, aí foi mais um ponto que mudou tudo. Porque aumentou muito mesmo, ainda mais, essa disputa. Se antes era só uma disputa, assim, pra quem conseguia votos. Virou agora também uma disputa, mano, porque tem mais views nos podcasts. Em só 5 minutos, o Lula lá no flow conseguiu bater mais de 560 mil pessoas. E desbancou totalmente ali, gente, o trono do Bolsonaro. Totalizou na live inteira ali, mas denominando em pessoas simultâneas. Obviamente, as pessoas que vão votar no Lula comemoraram muito isso, sabe? E eu diria que quem comemorou um pouquinho mais, gente, foi o flow. Porque eles ganharam mais de 360 mil inscritos, cara, em um dia só. Isso aí é um número muito grande. Entretanto, dois dias depois foi anunciado que o Bolsonaro iria no Inteligência LTDA. Sinceramente, eu não tava esperando, assim, muito em relação a views. Porque em comparação ao flow, o Inteligência é bem menor, sabe? O número de alcance mesmo. Entretanto, começou a rolar esse negócio que eu falei pra vocês, gente. Que eles não querem ganhar só nas urnas, mas também no YouTube. Não me pergunte como, gente. Eu nunca vi tantas pessoas online. Mas sim, o Bolsonaro bateu o recorde do Lula ali de um milhão de pessoas. E não só bateu, como também quase dobrou, cara. 1 milhão e 700 mil pessoas assistindo o podcast do Inteligência ali online. Um número que eu acho que ninguém tava esperando, mas sim, realmente aconteceu. Só duas horas depois da publicação do podcast, já tava com 13 milhões de views. 13, que coincidência, né? Uma coisa muito interessante é que só por conta disso aí, gente, o Inteligência ganhou quase 1 milhão de inscritos. Certamente, o que falta pra bater 1 milhão ali, mais ou menos 150 mil, vai bater hoje, sabe? Isso é muito interessante. Porque até o dia 30, vai ficar rolando isso, sabe? De quebrar o recorde um do outro. Até eles realmente decidirem nas urnas. Pode ser que, por exemplo, agora o Lula vá no Inteligência. E tu pode ter certeza mesmo que todo mundo, o jeito que vota no Lula, vai divulgar o máximo o podcast. Pra que ele tenha muita visibilidade, pra que ganhe do Bolsonaro. É tipo um joguinho, sabe? E sinceramente, na moral, eu acho que todo mundo ganha com isso. O espectador tá literalmente vendo quem pode ser o futuro presidente. Como eu falei, da forma mais transparente possível. O entrevistado, no caso, o Lula Bolsonaro ali, tem uma visibilidade que eu acho que ele não teria em nenhum outro lugar, a não ser talvez na Globo. E o dono do podcast também, mano, ele ainda ganha muita doação, viu? Ele também ganha muito inscrito, muita visibilidade. Na verdade, todo esse nicho cresce muito. O Flo fez essa enquete aqui que eu achei super interessante. Tu assistiu os episódios dos dois candidatos? 63 respondeu que assistiu os dois, olha só que é um número até que legal. Prefere ver o seu candidato em um podcast ou na televisão? 94% responderam em podcast. Tudo bem que isso aí é muito subjetivo, sabe? Porque eles estão perguntando pro público deles, que geralmente assistem podcast, né? Mas mesmo assim, o podcast é a melhor forma de conhecer o candidato? Isso aí, cara, eu tenho certeza. E a enquete também ganhou de lavada. E assim, sinceramente, eu não sei se nessas eleições aqui, cara, os debates, os podcasts, as entrevistas vão decidir tanto. Porque eu sinto que cada pessoa realmente já escolheu o seu lado, sabe? Não like de jeito nenhum. Não importa se o Bolsonaro vai mal, se o Lula vai mal, se o Zezinho vai mal. Parece que as pessoas realmente já decidiram e é isso. Mas o que eu quero falar mesmo é que mesmo que nessas eleições assim não surta um efeito tão absurdo, sabe? Os podcasts na mudança do Brasil. Coisa que, na verdade, pô, mano, tá mudando bastante. 20 milhões de views em cada podcast aí. Muitas pessoas vão decidir votos, cara, trocar e votos por conta disso, sim. Com certeza os podcasts estão decidindo muito. Mas o que eu tenho certeza é que a partir das próximas eleições, Jesus, mano. Em um podcast e no Flow, vão ser a primeira coisa que eles vão querer fazer no mundo, mano. Porque ali, realmente, é que eles vão ter uma boa visibilidade, sabe? Orgânica e muito tempo. E, sinceramente, eu me orgulho disso, sabe? A internet, mano, realmente conseguiu o que ela queria. E isso, querendo ou não, mano, aqui no Brasil, foi por conta da ideia, sabe? Do Igor e do Monark, principalmente agora do Igor. Que tá fazendo esse projeto continuar do jeito certo. Sem ficar em nenhum lado e também conseguindo falar com todo mundo, sabe? Do jeito que tem que ser. Todo esse cenário, todos esses podcasts aí, tudo, mano, é graças ao Flow. E é muito incrível ver tudo isso crescendo com cada vez mais forma e com mais visibilidade. Vai dar mais esperança, sabe? Que na internet a gente pode criar novo formato e se reinventar sempre. Simplesmente é isso, mano. O YouTube mudou pra sempre, mano, por conta do Flow Podcast. E eu precisava falar sobre isso. Se vocês gostaram do vídeo aí, mano, já sabe, né? Se inscreve no canal, dá like e também comenta a tua opinião que certamente eu vou ouvir, tá bom? Até a próxima, hein? Tchau!